O que eu quero salvar? Vamos para o capítulo 5, né? Isaac, eu posso sentir o ar contaminado daqui. Está se espalhando mais rápido do que eu esperava. Estou tentando isolá-lo, mas não vai nos comprar muito tempo. Temos que tirar essa coisa fora desse navio. Os químicos que você precisa estão no laboratório de química. Eu vou hackar a porta para você quando chegar lá. Vamos lá de um armazém. Eu acho que é um pouquinho a munição linear. Um pouquinho, né? Aqui mesmo? Aqui mesmo? O que é isso? O que é isso? O blindo deixou de resta-lo. Parece que alguém tem reprogramado as portas de abertura neste deck. E recentemente, também. Eu acho que não estamos soltos aqui, depois de tudo. Alguém não quer você neste parte do navio. Isso aqui está aberto, né? Isso aqui... Isso aqui está aberto, né? Isso aqui. Ah, bosta! Bom deixar item. Os bebês feios. Escoop! É... ... ... ... ... ... ... Tem nada aqui? Só isso? Agora eu não sei se eu tô com... Com as coisas aqui. Não, sem nódulo. Ok. Olha o bichão que tem ali, né? Cuidado, eu posso pegar essa daqui e tacar nele. Não, eu não sei. Vou subir aqui Merda, não deu pra me passar Agora deu Guardar essas status aqui Você está perto da estaciona de química Quando você tiver os químicos, você também vai precisar de uma sample de DNA do alieno Eu vou procurar os recordes Eu vou procurar os recordes As I'm saving Desculpe, amigo Guardar aqui Vamos lá He now have a life subject For my study I'm eager to validate My tissue regeneration Initial restraint Was problematic But now the patient's resting comfortably O cara não concordou com nada não, velho. Mentiroso do caramba. Só tô vendo a merda acontecer. Tem munição. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Não, termina aqui não. Tô ligado que você vai soltar eles em mim. Vagabundos. Acabou já. Vou cortar essa parte aqui, porque eu não confio muito. Morre o demônio. Você não pode matar Isaac. Só vai continuar regenerando. Vamos lá. 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 Ele tá vindo pra cá, impressão minha? Não né, só pra assustar mesmo Vai cagar, você não me dá medo não Não, só pra lá Não, só pra lá Agora, só pra os filhos Be feliz do conhecimento que a tua morte vai brancar É para o inferno, mano. Abra essa merda. É, olá. Puta merda, você não. Você não. Tanto bicho para aparecer, você não, velho. O que eu vou fazer, velho? Dá para matar os caras assim. Corre de novo. Sai, bichão. Eu errei ainda. Acabou munição. Troca de arma, corre. Sabe me dizer para onde que é para ir, mulher? É por aqui. Cadê o cara? Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro. Fica quietinho aí, vai. Sei que tem itens aqui. Eu vou pegar os itens. E agora a gente corre. Falou, falou, falou. Mais um item aqui. Abre logo, abre logo. Você não vai entrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.